Quem vê o atleta de alto rendimento jogando em um dos maiores clubes do país não imagina os sacrifícios feitos durante a infância. Luiz Otávio, hoje zagueiro e capitão do Ceará Sporting Clube, precisou catar latinha quando era criança. Era a única opção para a sobrevivência da família na época. Assim como ele, muitos jovens enxergam no futebol a oportunidade de mudar de vida. Mas Luiz é a exceção das exceções. Segundo um relatório da CBF de 2016, 82% dos jogadores no país ganham até mil reais. Menos de 4% dos atletas ganham acima de cinco mil reais. A história de Luiz Otávio é um caso à parte porque, segundo especialistas e entidades ligadas aos direitos da criança e do adolescente, a exploração do trabalho infantil pode causar um impacto físico, moral e econômico muito negativo nessa pessoa que ainda está em desenvolvimento. Uma pesquisa feita em 2013 constatou que 40% dos jovens com carga horária laboral de 36 horas semanais abandonam a escola, colaborando para a continuação de um ciclo de pobreza dessa família. Por isso, clubes de futebol têm papel fundamental no suporte aos garotos e garotas que chegam com o sonho da profissionalização. No Brasil, somente 26 instituições têm atualmente o certificado de clube formador fornecido pela CBF, título que reconhece o clube como o garantidor dos direitos do jovem e do adolescente. E o Ceará Sporting Club é um deles, não só por conta da estrutura que é oferecida a garotos e garotas das categorias de base, mas porque aqui o lema também é formar o cidadão antes de revelar o atleta, mostrando que o acompanhamento fora de campo é crucial para o sucesso além dos troféus. Você tem que preencher diversos requisitos, que vai desde a questão humanitária, da construção do atleta como cidadão, como questões objetivas, que é a exigência de todos os laudos, tanto dos bombeiros como laudos elétricos, estarem em dia, como também mostrar todo, apresentar todo o currículo do seu corpo de profissional. Na estrutura do futebol de base do Ceará, a cidade de Vozão, em Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza, há espaço para alojar confortavelmente 65 atletas a partir dos 15 anos. Aqui, eles fazem cinco refeições diárias, têm acompanhamento médico e até as cadernetas de vacinas são administradas pelo clube. Cara, é como se a gente estivesse em casa realmente aqui, nos tratam como se a gente fosse da família. O assistente social, o Hugo Filho, cara, ele é como se fosse um pai para a gente, quando a gente precisa chegar junto, dar conselho. Quando a gente está errado, briga na medida do possível, nos ajuda sempre, sempre que pode. São poucos clubes que têm uma estrutura como essa. Se dentro de campo os garotos aperfeiçoam a parte física, tática e técnica, fora dele, o clube dá todo o suporte escolar. Uma equipe de assistentes sociais monitora o desempenho e a frequência dos jovens jogadores, com direito a transporte todos os dias ao colégio. Eles se levantam, tomam o banho dele, vão para o refeitório, tomam café e vão para a escola. E quando falta algum lá, eu já sei automaticamente. Aí eu vou atrás e saber o porquê. Quando é preguiça, eu boto dentro do meu carro e vou deixar lá eles. Às vezes eles têm de fazer alguma outra coisa na própria sede, comunica a escola e no outro dia ele faz o trabalho retroativo. A seriedade com que o Ceará encara a formação intelectual desses jovens reflete na maturidade com que eles veem o duro fato de que nem todos poderão realizar o sonho de ser profissional, mas que mesmo assim estarão preparados para trilhar outros caminhos. Meu plano B é ser um profissional da área da saúde e fazer educação física. Então eu estudo bastante para que eu não corra nenhum risco. O sonho de ser atleta profissional não é certo. Muitos se perdem pelo caminho, nem todo mundo conquista, mas por isso que o estudo tem que andar sempre do lado, tem que andar sempre junto. Virando jogador ou não, pode ter certeza que eu vou dar muito certo em alguma outra profissão e vou ser um homem bem sucedido porque o Ceará ensinou isso para a gente, eles passam isso para a gente e o estudo sempre tem que estar caminhando. Obrigado. Obrigado.